Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então nós até vimos o milagre do vagalume acontecendo aqui, aconteceu de tudo E estamos meio que tranquilos, tirando nossa vida que tá bem, mas bem baixa Estamos no meio de uma noite, uma noite noturna do além O jogo continua meio lagado, eu vou ter que parar de gravar pra voltar E outra coisa também, vocês devem ter reparado já que de uns episódios pra cá Tá rolando uma disincronia no áudio A gente tenta arrumar o que consegue, tá, na edição Mas é bem difícil, é bem chatinho mexer com isso Por isso que ainda dá pra perceber que tá acontecendo E eu não sei, porque começou a dar disincronia de áudio Isso já aconteceu há dois anos atrás Com o mesmo gravador que eu uso, com os mesmos jogos Enfim E parou do nada, e agora tá voltando do nada de novo Eu não sei o que que é, não sei, não sei Se alguém tiver alguma dica Se alguém souber o que causa a disincronia de áudio E vídeo, né, gargalos E coisa do tipo, embora não esteja Vendo nenhum gargalo no meu PC no momento Deixem um comentário no vídeo sobre o assunto Talvez a gente consiga resolver esse problema de Dicronia de vídeo, áudio e voz, né As três tão seguindo por caminhos diferentes Na hora da edição a gente tem que meio que descobrir ali Como encaixar tudo isso Eu acho que agora voltou ao normal o jogo Dá pra gente jogar assim agora, que bonito Olha só a carne seca estragando, velho Que pecado maligno Vamos lá Nosso principal problema agora é a vida, né Deixa eu ver essa carne aqui O que que acontece se eu comi ela Não recuperou vida e caiu sanidade É Muito ruim Vou pegar essas Carnes aqui Porque eu tenho mais carne pra secar Tentar guardar uns itens aí Eita, caramba Tinha carne ali que eu misturei Não podia ter misturado Estraguei uma carne Tomou Tomei Eu vou pegar uma sopa Porque eu tenho material pra fazer mais sopa, né Então pega aí A sopa pra nozes E faz outra Cadê a carne grande? Eu estaquei carne grande em algum lugar Taquei, ó Nossa, eu dei carne pra caramba, velho Vamos cucar Mas o pássaro caiu de graça na armadilha Mas rapaz Eu não queria coletar pássaro Eu estou sem espaço no inventário Vou fazer mais uma sopa, né Vamos fazer várias sopas Porque a gente vai usar elas Como? Vocês vão ver Eu vou usar essa carne meio zoada mesmo Fazer o que? É o destino da humanidade Depende disso Esses dejetos aqui Essas podridões São as carnes que eu tinha que estragaram, né Que tristeza, velho Tudo bem, né Fazer o que? Olha lá, peguei um shark Mais um E acabou melhorando a qualidade de todos juntos Porque só tinham dois e tal Bom Dá pra comer então agora No problem Isso traz vidinha Essa sopa Eu não sei se ela está meio estragada Porque eu fiz ela com os materiais meio adulterados E tem isso aqui também, né Trumba de colefante, velho Dá pra fazer alguma coisa de boa com ela De alimento Vamos pesquisar, né Nossa, a tromba do local elefante Além de, obviamente, fazer a blusa que eu já fiz É um ótimo alimento É um ótimo alimento Então nós vamos comer ele Pra recuperar vida E recuperar bastante fome também Acho que ele recupera 40 de vida, cara É muita coisa Mas tem que cozinhar Numa fogueira de São João Aê, fogueirão Onde que eu guardei a tromba? Aqui está Cozinhar Alimentar-se E Recuperou quase toda a fome e toda a vida Agora o que eu vou fazer com essas sopas? E agora eu não vou gastar mais a sopa Porque na verdade Eu estava conjurando aí Estava pensando Em gastar A nossa Sopa Com a tenda Porque se a gente faz uma tenda E bota o personagem pra dormir na tenda Ela recupera a vida Recupera a sanidade Custo de Alimento Custo de fome Mas agora eu estou muito tranquilo disso, né E agora? Eu não sei o que fazer Opa Eu tive a impressão de ter ouvido um cachorro Mas eu acho que só foi impressão, né? E continue assim Começou a noite noturna O ruim é que pra fazer a tenda Eu preciso de Teia E teia eu já não tenho mais E esteira também, velho Eu acho que ela não deve compensar não, né? E de teia eu estou bem ruim Eu só tenho uma Só uma Seis chances Chester, o que tem dentro de você, meu amigo? Não tem nada Não tem nada Você tinha coisa dentro de você sim, cara Ah, seja o que for o que tinha Perdi Perdeu Se ferrou Já é, Elvis A gente vai ter que ir atrás de teia, né? Eu quero sim fazer essa tenda Interessante que eu estou sem o tentáculo ainda Ah, meu Deus Não, já está começando mais o inverno Pinguizada Pinguizada Caramba, mas o verão passou muito rápido Ah, começou de novo Ah, não Estava tudo... Ah, eu fazendo altos planos, mano Ah, os planos se foram para o além Quer dizer, não, né? Eu aposto ainda O problema é que eu não sei onde vai ter aranha Agora que pegou fogo na floresta lá na direita, né? E é o que eu falei Estou sem tentáculo Então vamos atrás de tentáculo E tentáculo, que eu digo, é a arma, né? Espinho de tentáculo e etc Pior que eu queria ver isso daqui virando carne seca logo Para poder colocar as outras para secar também Eu não sei o que fazer Estou completamente perdido Aonde que a gente consegue pedra azul? Essa joia azul Eu queria talvez fazer o Chester geladeira Eu nem sei se é possível nessa versão Mas se for possível seria tão bom Mas eu não sei onde busca essas pedras Elas aparecem aleatoriamente em túmulos Mas é só aí Não tem um jeito certo Um jeito fácil de conseguir Aí complica o coração do ser humano Eu vou acabar fazendo uma lança comum mesmo Aqui tem uma prestes a acabar Mas é o seguinte Como está demorando ali para as carnes enverar shark Eu vou fazer o porrete de carne assim, vai Só para conhecer Eu vou precisar de porco Ou melhor, de pele de porco, né? Da carne Eu acho que de graveto também, né? Veremos aqui Está aqui Porrete de pernil, velho Meu Deus do céu Estou sumando comida em arma Agora eu posso pegar essas aranhas do caramba Minha suprema arma Agora eu queria sair de noite para a porradaria Mas também não é bom, né? Mais um dia que eu perdi aqui Só tentando me planejar Lucan, está complicado, viu Lucan? Já que eu vou passar essa noite à toa Eu vou pelo menos ali para baixo Ver como está a coelhagem O coelho perdido aqui, mano Vou pegar o coelhinho aqui Coelhinho acolá As armadilhas desativadas, mano Na verdade só uma delas estava, né? Olha as pinguizadas chegando de novo, mano Chegou a noite de lua cheia Até o coelho dormindo aqui, velho Olha, esse coelho vai ser de estimação Vamos levar ele para casa Coelhinho de estimação Coelhinho amigão Vai morar comigo na minha casa Na solidão Tem passarinho para fazer Um pouco de companhia também, né? É sério que eu estou fazendo isso no jogo, velho? O cães está errado Coitado do coelhinho Pronto, o coelhinho está bem no cantinho Atrás do arbusto Vamos esquentar o coração agora Vou colocar o abafador de orelha Porque eu não vou tão longe Então acho que eu não preciso da blusa, né? Só o abafador está bom E vamos atrás de aranha com o porrinho de carne, maluco Vamos lá brigar com essas aranhas Opa, guarda esses coelhos que estão com você aí, Luca Pera, 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 pera E aí, seus porcos Toma a carne de moço aí Para você me ajudar lá Pegar uns... Uns bichos Vem comigo, vem comigo Vem comigo Aranha vai ter subindo E indo para a esquerda Já que essa floresta da direita aqui Se foi Vai ser um casulinho, né? Dá para brincar legal aqui Suas aranhas malignas Porco, vem ajudar Pega a amarelinha ali, porco Isso Eu vou pegar as pequenas aqui Não! Você está apanhando muito, Willow Caramba, como eu apanhei um monte? Não! Não, 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 não Pera aí, mano É só aranha Aranha não era fácil? Aranha não era fácil, meu Está tudo errado, né, Luca? Ainda bem que eu precisava do porco para ajudar Eu preciso fazer a tenda, mano Eu preciso muito fazer a tenda Teia Tem mais aranha? Não, não tem mais aranha Bom, como o personagem está com muita fome Vou tomar a primeira sopa, né? Recuperou um pouquinho de vida Mas ainda estou em um risco ali Meio cabuloso Para cima tem mais um lugar de aranha O porco já está tretando Já está adiantando as tretas para a gente Porco, gente firme Toma Espaço e F Espaço e F Que difícil Decorar os comandos Na verdade não, né? Você está comendo as carnes aí, meu? Cadê as teias, mano? Está vindo muita carne de moço Não está vindo teia Glândula Está vindo tudo errado, velho Mas glândula Cadê as teias, mano? Aqui tem mais aranha Acorda aí, aranha Falou Aí Ai, meu Deus Isso aí, porcão Briga lá, porcão Mais carne de monstro Eita, jogo Me dá teia Olha o porco, mano Vai quebrar o bagulho Olha lá, mano Não está saindo os bichos Pois bem Acabaram-se as aranhas O personagem logo, logo vai estar com frio E aí, porco? Cadê as teias, porco? Cadê as teias, seu porco? Vamos lá 14 graus Acho que dá para acreditar um pouquinho ainda Aqui, mas não Dá uns porcos brigando aqui Aqui tem aranha ainda Legal Nossa, mal treta, hein? Aqui vai ser treta, maluco Aqui vai ser treta Bati em uma Bati em uma Estou sendo útil Eu faço de conta que sou Muito porco Muita treta Cuidado, Lucan Cuidado com as amarelinhas Cuidado com as amarelinhas Olha lá, amarelinha indo para cima de mim Na maldade Na maldade Cadê os porcos, mano? Vamos lá, seus porcos Matei a amarelinha Outra amarelinha morta Quanta glândula Tá, serve para recuperar a vida também Mas eu quero fazer a tenda Eu quero teia A gente está crescendo Matou o porco, mano Olha só E mais uma teia só Como está a temperatura Está 9 graus O bagulho está tenso, mano Vamos voltar, né? Já foram estragos o suficiente Aqui para o dia O inverno ainda não está muito rigoroso Eu acho que dá para voltar Para a casa de boa Mas seria legal se eu plantasse Algumas coisas Mas eu estou sem nada Também não é para plantar Eu sempre esqueço de levar A semente comigo Mas, pinguim Congelamento está começando Vai, Willow Vai, Willow Vai que dá tempo Vai que dá tempo E secou todas as carnes Agora está quase estragado tudo também Acende a emoção Boa Vamos secar essas duas carnes aqui Felicitar Recuperando a temperatura E tem que recuperar a vida Eu estou com 5 teias Para a tenda eu preciso Só mais uma teia, velho Fazer a pomada de cura Por enquanto, né? Não dá para ficar arriscando Vida baixa, não Pronto 8 pomadas Dá para usar 3 aqui E ficar super de boa Começou mais uma night Tá, então eu vou colocar a blusa E vamos andar por aí Vamos dar aquela caminhada perigosa O problema da blusa É que eu largo a mochila, né? Espera aí Então eu vou ter que me arranjar direito Já começou um dia novo Rapaz, o porrete é bom levar, né? Essa lança eu vou deixar Ela está meio podrinha O merangue é bom levar O de fogo eu vou deixar O coro de porco, meu O coro de porco vai guardar também Está quase tudo cheio aqui Meu Deus Varetinhas não vou usar O item de cura é bom ter Vai mais um pássaro ali Aí eu vou equipar a blusa A mochila vai cair E eu posso dar o meu rolê Essas carnes de monstro Não adianta evitar Porque eu vou acabar pegando mais Mesmo assim Pelo menos sobra mais espaço no inventário Por um tempo Guarda elas aí Tem o Chester ainda Para guardar item também, né? Estou muito preocupado, Luca Não, não, não Fica tranquilo Guarda os itens no Chester Pega as sementes Eu não tenho semente Deixa, nem cria Nem cria semente Aproveitar que o Willow está quentinho Vamos embora, Willow Vamos embora Vamos embora Está na hora Vou ter que fazer um machado depois Mas eu estou a fim de explorar agora Na verdade eu quero mexer com aranhas, velho Consegui mais teia Ao mesmo tempo eu quero ir para os pântanos Para ver se eu encontro aquele tentáculo perdido Agora que eu estou com pressa As cinco casinhas estão cheias De coelhos, né? O jogo ele é brincation mesmo Brincation Olha só Uma corda perdida aqui Eu lembro do dia que eu larguei ela aí Tem gente brigando Estou ouvindo, estou ouvindo Cadê a treta? Se for aranha vai ser da hora Agora se não for também vai ser pista Olha só Carne de monstro Isso são pistas Coisa estragada É A treta que eu estava ouvindo Já não estou ouvindo mais Tentáculo Ô Chester Sai daí Chester Chesterzinho Vai embora meu cachorrinho Corre menininho Por que eu peguei isso, né? Não pega nunca Larga que isso aí vai só tumultuar o seu inventário Vamos escolher uma árvore para queimar aqui Burn Tá, dá para dar uma recuperadinha na temperatura Eu tenho que encontrar o tentáculo perdido Deve estar por aqui, ó Aqui tem a casa dos loucos Os loucos estão correndo atrás de mim, meu Sai fora, maluco Putz, está difícil de enxergar, né? Se estiver por aqui também Olha o tentáculo aí Sai daí, Chester Se estiver em algum lugar vai estar perto desses caras, né? Porque foram eles que lutaram contra os tentáculos Que deixaram a arma que estou procurando Opa Por aqui Pode ser por aqui também Não, é que eu já voltei tudo de novo Então deve estar por aqui, ó Vai para baixo ainda Se está chegando na floresta antes de anoitecer A gente passa por lá à noite Vamos pegar recurso, vai Tem o Chester Eu jogo tudo nele aí, está tudo certo Acaba passando uma noite aqui Meio sem graça mesmo Eita, lá, ó O acampamento da morsa Vixe Nem vou tretar Nem vou tretar Que talvez não seja a hora E é hora de acender alguma coisa Porque está anoitecendo E está dando frio ao mesmo tempo Congela não, Willow Congela não, minha filha Vamos comer a sopa Vou esperar mais um pouco Mas daqui a pouco ela fica amarela também Já começou um novo dia Então vai lá Come a sopa Recupera toda a vida Pega mais um pouco dessas tranqueiras aqui Ó, a morsa está vindo atrás de mim, bicho Ela solta a dardo Ela é perigosa porque ela solta a dardo, velho Ela ataca a distância Meu Deus E ela corre pra caramba Ixi, agora danou Preciso ir para o lugar de tentáculo Vamos para o tentáculo Vem comigo então Eu não sabia que eles ficavam andando não, mano Pensei que eles ficavam presos lá Está vindo ainda Ah lá, olha o tentáculo, mano Vem brigar com o tentáculo Pior que ela deve matar o tentáculo de boa, né Que morsa maldita Pensando que ela ficava lá no acampamento dela Nada, ela fica dando rolê Tem aranha aqui pro lado, né Brigas com aranha é um pouco do que eu quero Se aparecer tentáculo em volta Vai ser melhor ainda Opa Ai, ai meu Deus do céu Olha aí, agora tenta ficar bonita Não No Chester não, meu Ah, mas são as filhas da mãe mesmo Ah lá, ó Ah lá, agora estou ferrado Aí vem carne de monstro Ah lá, levei uma porrada Olha o tentáculo aí, ó Briga com o tentáculo, meu Ah, de novo, mais uma porrada Ah lá, ah lá Lá embaixo, lá embaixo Me deixa de paz Sai, sai Ah, o tentáculo aí Filho da manha, não Eu ia brigar o tentáculo por trás, não, velho Ah, mano, olha a miséria desse jogo Olha a miséria desse jogo Aff, velho Ah, já estou com frio Eu nem cheguei, já estou com frio Perdendo o HP, velho Pera aí, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pera aí que só começou Só começou botar fogo Qualquer coisa aí A lenha, lenha de lenhador Meu Deus do céu Esquenta o coração Jesus Ah, velho Porque essas coisas acontecem comigo Ah, mano Tentar gol pelas costas Me deu dois hits, velho Aff, velho Aff, velho Aff, velho Aff, velho Mano, por que ainda? Por que ainda? Por que esse estranho Tem que acontecer comigo ainda? Aff, velho Tudo errado, né? Tudo errado Tudo começou dando errado Quando a Morsa sai do lugar Que ela tinha que ficar Ela saiu de lá Pra mim encher as paciências Aí depois Aff, velho Tá Droga Droga Vou pegar isso aqui Vou comer esse trem aí Comer uma carne dessa Que recupera uma boa quantidade de vida Duas carnes dessa aqui Recuperam juntamente Duas boas quantidades de vida O problema é que agora, né? Eu estou À mercê da morte Não tem mais esfinge Não é esfinge, né? Eu tô falando esfinge Mas é esfinge, na verdade Isso aí é típico de gente analfabeta, né? Desculpe Eu tenho uma pedra vermelha Eu sei que com ela eu posso fazer uma paradinha Que pode me ajudar Eu só não sei quais recursos exatamente Eu preciso Três ouro e duas matérias sombrias Tá, ok É bem tranquilo Eu não vou conseguir fazer a efígia agora, né? Eu acho que nem vou tentar Porque dá muito trabalho O problema é a falta de barba no universo Ah, esse inverno vai ser de lascar Mas eu tenho que buscar meus itens, né? Tenho que buscar E não tá tão difícil dessa vez Só tem o tentáculo maldito lá no meio Vamos pro cartola aqui Amuleto de vida Beleza Aí eu tenho que equipar ele Quando eu achar que tô pra morrer Eu acho que se ele fica o tempo todo Ele vai gastando com o tempo Vamos ver, vamos conferir, né? Deixa o personagem aí Pra ver se a porcentagem vai diminuindo Aí, faz pedra térmica, né? Pra fazer pedra térmica Eu preciso de picareta Nossa, é mó rolê, hein, mano? É mó rolê, mano Aí sim, ó O cajado de vida tá Tá apagando Tá apagando E eu não quero isso Só a equipe, então Quando for necessário Pega a mochila enquanto isso Pedra térmica Criada Ah, não Cachorro, velho Ah, não, velho No fim da tarde Ah, velho O que que eu vou fazer? Eu vou correr pro abraço, né? Eu vou lá buscar meus itens Os cachorros brincam com os tentáculos, mano E eu vou precisar de tochas, né? Mas tá Eu tenho bastante material pra fazer tocha Abafador de orelha, né? Pra sobreviver É o inverno Os caras tão chegando já, né? Vamos embora Vamos embora Vamos embora Sai! Caramba, velho Olha a situação do garoto Olha a situação do garoto Vou ter que largar a mochila pra trás Mas eles comem, né? Se eu não largar a mochila pra trás Eles vão comer Mas dane-se Dane-se Tá, um deles já foi embora Já desviou-se do seu caminho original Ficar com o machado na mão Porque, bem Não é uma boa arma, mas É melhor do que nada Sobre o controle Por enquanto Olha os pinguins aí Briga com os pinguins Briga com os pinguins Vocês têm coragem mesmo? Briga com os pinguins Tão brigando? Tão brigando Tão brigando Aê, mataram um Mataram um Não, me acertou Como você me usa Me acertar, cara? Aê Briga com os pinguins Briga com os pinguins Isso, briga com os pinguins Acho que eu vou conseguir me livrar Se eles brigarem com os pinguins Tá tudo bem Aê, morreu mais um Pinguizada não Não brinca em serviço não, mano Mas também não para de me seguir, hein, cara Vai apanhar também, velho Ah, levei Matei, matei, matei Boa Cara, que situação Que situação Danada De ferrada Olha a tocha Já tá com a fogo em alguma coisa aí Pra esquentar esse seu coração gelado, minha filha Ah, tá gastando um negócio, né? Tira Não vou botar no colar agora Não gaste-o com irresponsabilidade Ai, meu Deus Cadê a tocha? Aqui Olha lá, hein, meu Pode morrer não, meu Mais falha Não Talvez ter pegado pesado Agora O que o personagem tá com iluminação? Tá acontecendo Tá bom, né? Qual o risco de morte? É por causa da temperatura? Tá muito alta? Deve ser a pedra, né? Pode ser a pedra acesa Ela emite luz Que legal Bem pouquinho a luz, né? Mas dá pra eu não usar umas tochas Tá apagando Vamos pegar a tocha, né? Vamos parar com essa brincadeira perigosa Buscar a mochila Que eu larguei sei lá onde agora Nossa Ficou lá pra cima Opa Com o elefante, velho Agora não são horas, né, mano? Não tem nem como atacar ele Atacar ele no machado Não vai dar certo Mais um dia se inicia Guarda essa tocha Já que eu voltei tanto Já guardo os itens Ó os Uma pedra de gelo Os pinguins são monstros, velho Os pinguins são tretosos Ó, acho que tem um cara ali em cima Não vai matar meu coelho, não Meu coelho, não, mano Meu coelho, não, moleque Aí você tá tirando a bagaça, velho, rapá Rá Vai matar meu coelho Nada Esse é meu coelho de estimação Mas você precisa de comida, né, minha filha Coitadinha de você Contadinha de mim, né, também Acendei aí o fogo da paixão Eu não aguento mais ficar morrendo nesse jogo, velho De pátria, Maria, viu? Por que tem que acontecer isso? Por que? Eu só queria fazer uma tenda Mas não há tendência na tenda Tô triste porque eu não posso fazer a tenda Os cachorros dropam pedra azul também, né? Mas difícil de ficar conseguindo a partir deles Ó as sementes aqui Eu disse que não tinha semente, né? É pinha, né? Lucas, você tem pinha Você tem um monte de pinha aí, mano A noite chega para todos Bom, agora Tem uma coelha pra matar, tipo Coelho, 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 coelho Vou ter que me focar na sobrevivência, né? Antes de sair Tentando buscar os itens de novo O personagem tá com bastante fome Eu já vou tirar essa sopa daqui Que eu vou tomar lá já já Vou lá embaixo buscar coelho Porque eu vou ficar secando carne E vou fazer um trilhão de almoondas Olha lá a fome forte Olha a recuperação Da fome forte Ou melhor Da saciedade forte, né? Vamos lá pegar as frutinhas agora Que assim não tem chance de vir Piru Se eles vierem, eles já despawnam Tem umas árvores que secam, né? Depois que você coleta Ó o piru, ó o piru Ele nasce E sobe Sou filha da mãe Quem mandou você pegar isso aqui, meu? Larga! Tá meio escuro Mas tá tudo bem Pronto Trinta frutinhas, hein? Fazer uma almôndega Até não querer mais Na verdade eu não posso fazer muitas Porque eu tô limitada Pela quantidade de carne que eu tenho, né? Ó a mãozinha maligna Cadê? Ah, você tá vindo lá na casa do chapéu, filha Não tem nem como te assustar aqui Não tem o que fazer mesmo Vem e apaga o fogo, né? Come, irmão Aê, aê, aê Acabou a noite A mão se foi Fizou um almôndega Eu acho que já fiz Cinco almôndegas Eu vou esperar um pouquinho, né? Pra fazer mais E vamos lá, né? Vamos tentar de novo Vou buscar os nossos objetos perdidos Mas caramba Eu acabei de sair do negócio Já baixou a temperatura Da pedra térmica O personagem já Compreu O personagem tá com a visão vermelha Por quê? Parece que eu tô levando um dano, né? E aí? Até passarinho queimou Ó o vagalume aí, ó Oi, vagalume Eu nem preciso de tocha hoje Porque eu posso brincar de perigo Mas o mouse de cima da tocha não sai Agora que eu aprendi o esquema Deve fazer mapa sem unidade, né? Tá Para de brincar Volte a brincar Para de brincar Volte a brincar Nunca brincando com o perigo Com o perigo Só quero tacar fogo numa árvore, mano Só isso que eu queria Aí Agora o calor interior da pedra do calor Peraí É a luz interior da pedra do calor Pronto, agora eu falei certo Me protege por um tempo Cadê a espinha? A noite não é tão perigosa assim, né? Começou mais um dia Do inverno da agonia Vamos ver se dessa vez Eu consigo buscar meus itens Eu desci muito? Eu desci Eu não desci muito Eu desci e fui demais Isso Começa a tacar fogo nas coisas mesmo Corre do diabo, viu? Cuidado De novo, tô no lugar errado, mano Tá impressionante, hein, Lucan? Tá impressionante Vamos lá Lugar de tentáculo É lugar perigoso Tentáculo nasce nas minhas costas Vamos lá Olha o carinha nervoso aí, mano Deixa eu ver se não tem nada para cima aqui Tentáculo ali Ai Olha lá, mano Olha aqui, meu Que lugares malignos, viu, mano? Que lugares malignos Mais tentáculo Mais tentáculo Eu não posso parar um momento aqui, caramba Deixa eu recuperar minha temperatura Antes de descer Para pegar meus itens, né? Estamos quase lá Não recuperou tanta temperatura ainda Vou recuperar mais um pouco Estou escutando aranhas Elas estão indo para cima de mim, mano Pode rosnar aí, minhas filhas Vou comer um pouco Estou preparado agora, hein? Recuperação de itens ativada Oh, o Chester está aqui Está vivo ainda Tem taculão aqui perto, hein, meu Não! Mas louca Louca de pedra, bicho Estragou os bagulhos, né? Mas já era de esperar Inventaram lotado Tem o Chester aqui A recuperação não foi tão difícil Difícil é chegar aqui, né? Mais uma vez aqui Está tudo bem Velho, eu preciso muito Eu preciso muito Me vingar de vocês Eu preciso de uma teia Só mais uma teia Caramba, vem quatro aranhas Preusla Olha o tentáculo Olha o tentáculo, caramba Estão batendo o Chester tudo de uma vez, mano Vocês são covardes mesmo, hein, meu Uma teia Uma teia Uma teia Uma teia Caramba, vamos embora Deixeu Guarda aí Cadê o resto das teias? Ah, não Eu troco mais? Ou eu guardei tudo? Eu não sei Eu deixei aqui embaixo, será? Olha direito Não, eu estou perdendo espaço Por aqui não está Caramba, o que aconteceu com as teias? Tomara a Deus que esteja guardada lá Que eu tenha guardado antes de vir para cá Mas eu acho difícil Estava dentro do Chester Eu não sei Onde estão as teias? Eu não sei Vamos embora, vamos embora, vamos embora Ai, tentáculos Tentáculos Pega a tocha aí Bora acender aqui as coisas Ah, não Maldição da múmia Maldição da múmia Para de bater no Chester, meu Chester é tão bobinho, velho Tem tentáculo aqui? Tem um ali em cima Mas dá para acender aqui E ficar de boa Minha arma pernil Vai estar estragando Meu pernilzão A personagem está atacando fogo Nas coisas sozinha, bicho E ela Está brincando com fogo direto E não está sendo suficiente Eita Mais uma floresta que queima Aumenta a sanidade aí Fez Está no meio de um incêndio, bicho Momento mais feliz da sua vida Está complicado As criaturas de insanidade Estão começando a se materializar Isso é terrível Isso é terrível Chegou a night Está de noite Chegou a night Oh yeah Oh no Acende aí, né? Acende, olha lá O tentáculo, velho Tem um tentáculo na minha frente Foge Não Olha o bicho, mano Está de noite, tio Ah, se embora Acabou as tochas Eu não tinha duas Está doido, mano Mostra a outra aí Nossa, foi 110% de tocha Numa única noite Caramba, joguinho Está legal Para caramba Assim, hein Agora estou congelando Ai, o que eu vou fazer Não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Vamos para casa Vamos para casa Vamos para casa Aqui uma arvorezinha É uma das que eu plantei já Eu acho Ok, está tudo bem O problema é a sanidade da personagem Ela chegar lá em casa Botar fogo na parada toda, mano Véi, que medo Que medo de dar ruim isso aqui O que eu posso Eu posso comer alguma coisa Para melhorar a sanidade Mandar um mônega para dentro Pode ajudar, né Que medo, velho Que medo Eu estou vendo coelhinhos dark Espera aí Vamos aproveitar esse fenômeno Então e matar coelhos Não esse, né Esse é o meu coelhinho, pô Olha lá O personagem está tacando fogo de graça Nas coisas Caramba, eu estava lá perto dos coelhos, né Por que você não pensou nisso antes, né, Lucano Tudo para depois subir, desce Depois sobe Ah, vida difícil Coelho dark Coelho dark O ruim que pode vir carne de monstro também, né Tem essa Eu quero cabelinhos Cabelinhos Um só dropou, velho Dois Mas eu consigo mais Nossa, eu misturei carne de monstro Com um monte de carne de monstro podre Está congelando de novo, mano Ah, jogo Me dá um desconto Eu estou com isqueiro já, né Eu estou fazendo tocha ainda, Lucano Se liga, maluco Já está com isqueiro Caramba, é muito rara, mano Essa Barba, né Tá, chega disso Vamos até o último, vai Nada Só matéria negra Matéria negra Matéria negra Ah Vou voltar para casa Com risco de queimar tudo, velho Meu Deus do céu Ai Temperatura de novo Meu, recupera a sanidade Está no meio do fogo, Willow Olha Está dentro da chama Olha só Uma pegada de colefante Olha Ela ia cair bem agora, viu Mas não vai dar Vamos lá Para o momento tenso do dia Passar no meio da casa Sem ela soltar uma paradinha de fogo, hein Sem soltar fogo, minha filha Sem soltar fogo Passa direto Passa direto Passa direto Aqui já é seguro Aqui já é seguro Ufa, 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 ufa Não pegou fogo, meu Agora tasca aí A chama que te agrada, né Já que a convencional Não está dando certo Queimar a árvore Não está sendo suficiente Fica aí Olha lá Olha lá, velho Ela soltando uma fagulha de fogo Se isso tivesse sido Há 10 segundos atrás, velho Eu não quero nem imaginar Eu vou parar por aqui A ilustração, né Chega Meu coração simplesmente Não ia aguentar Comer as mondongas Que nervosa E tentar estabilizar O universo quântico astral Fazendo mais Um môndega maioral Tem mais dois coelhos aqui Vamos matar eles Para ver se vem Vai Cabelinho, cabelinho Vem foi mais carne E aí E as teias Estão por aqui Ou não estão, hein Ei, eu misturei um monte de carne podre Com... Ah, de novo você fez isso, velho Mas parece que tu está tentando ser retardado Meu Agora essa carne de monstro aqui Não dá nem mais para usar mais Tá, eu vou fazer uma sopa aqui, né Ou não Não, não vou fazer Aqui a teia aqui, ó Vamos ver se eu consigo fazer a tenda Porque olha só os bichos, mano Duas mãos malignas Me perseguindo Sumam daqui Suas Mãoetas Sumiu uma Paga meu fogo não, meu Paga meu fogo não Filha da mãe Filha da mãe Eu não posso ficar passando com o personagem aqui, né É perigoso, velho Perigoso A sanidade dela não quer aumentar Tem que fazer a tenda logo O fogo não quer Não quer subir a sanidade da personagem, velho Tá difícil de subir com o fogo Vamos fazer a tal da tenda Eu preciso de corda Mas eu preciso de espaço no inventário também Que tá feio o negócio Não Olha lá, mano Filha Meu Deus do céu Fiz as três cordas O que eu preciso mais Gravetos Gravetos estão com o Chester Chester, cadê você, cara? Que eu não estou te enxergando Chester Eu odeio quando o Chester some da minha visão, velho Aqui, aqui, aqui Mano, os gravetos aí, meu amigo E bora fazer essa tenda finalmente Meu Deus Que missão quase impossível Meu Deus do céu Coloca aqui, ó E dorme na tenda, filha Aê, caramba Aê, caramba Aê, ela tá com muita fome, caramba Mas tá tudo bem Eu recuperei toda a vida Quase toda a sanidade Uou Obrigado, tenda Obrigado Vou tomar o café da manhã Não tem problema Tem um mundo Pra caramba, moleque Véio, que sacrifício Pra chegar nisso, velho Que sacrifício, velho Isso tá injusto, velho Isso se beira a injustiça extrema Fazer a sopa de carne Mais errada do universo Mas vamos fazer, né Ou não Peraí Você tem tempo ainda De pensar nessa sua ideia No campo Já faz Por que vai estragar Toda essa carne toda De qualquer jeito Caramba Finalmente a tenda Dá até pra ficar Dando volta aqui Fazer a dança da chuva Mas eu não vou brincar muito com isso Vai cair um raio na tenda, né Queima tudo Caramba Tá aí, galera Passamos os apuros Um episódio só com derrotas Nenhuma vitória, praticamente Pra fazer a tenda Acabou saindo muito caro Deveria ter que ignorar Essa ideia de tenda Perdemos a efígie E agora o que eu vou fazer Eu não faço ideia Eu tenho que fazer Mais um meio de ressurreição Eu tenho um colar Mas eu acho melhor De ter pelo menos Mais uma efígie Só que a gente não escolhe A hora de fazer ela, né Até porque Eu tô sem cabelinhos Sem barbinhas O suficiente Que é triste Eu tenho duas Eu deixei guardada mais alguma Não deixei Chester contigo Não, é só duas mesmo Que eu tenho E vamos ver qual vai ser Minha ideia brilhante Para o próximo vídeo, né Então é isso aí, galera Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Até aqui Um forte abraço E fui Valeu, galera Tchau 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 Obrigado.